Em breve estaremos entregando mais um espaço de lazer e contemplação para Balneário Camboriú. É o mole do Pontal Norte. Com seus 300 metros de extensão mar adentro, se transformará, tenho certeza, em mais um ponto turístico importante para turistas e moradores desfrutarem. Além de oferecer um ponto de vista maravilhoso da nossa cidade, o novo mole Pontal Norte vai contribuir para a balneabilidade da Praia Central. Turismo e sustentabilidade, juntos em uma só obra. Outro exemplo é que nos mostra que com trabalho e honestidade é possível fazer muito mais.